Olá, você acaba de entrar no meu vídeo Qual é rapaziada? Beleza rapaz? Mano, tô vendo mais um vídeo aqui pra vocês, demorou louco? Dessa vez, me chamem de Técnico Domingos O quê? Ou melhor, me chamem de O Técnico Porque hoje iremos fazer várias gambiarras no nosso Frontfire Eu sou o cara, o homem do Free Fire O caboclo que sabe tudo do Frontfire Demorou rapaziada? Certeza No vídeo de hoje eu tô aqui na Fuck Toys, demorou rapaziada? No vídeo de hoje estamos aqui de Técnico, demorou rapaziada? Porque hoje iremos saber tudo sobre esses novos eventos de graça rapaziada É doido, o dia do boiá tá aí e ninguém pode negar que tá cheio de skin maneiras uma tropa Sobre campo de futebol, jogadores de futebol, doido Só sei que a galera tá distribuindo skin, fu Coisa de graça é com nós mesmo, necão Bem, antes de começar o vídeo já vamos mandar o papo, né? Você já tá ligado, né rapaz? Já deixou o like no vídeo? O miserável é um gênio Quem deixa o like no vídeo, você sabe doido Olha meu olho Fica mais gatinho Bora pro vídeo E aí cara, você gosta de comprar diamantes? Então acessa negão, rei dos coins Link na descrição E bem seus caras de rato Rapaz, você é um cara que gosta muito de assistir filmes, séries, jogos de futebol, estudo de graça? Doido, eu tenho um aplicativo ideal pra você Bem, que é claro que é a YouCine Eu acho que já tá ligado, né rapaz? YouCine é um aplicativo muito bom Que dá pra você baixar no seu celular ou na sua TV E assistir seus filmes favoritos, mano Sabe aquele filme que acabou de lançar? Mano, entra na YouCine que é provável que já vai tá lá Por quê? Porque a própria comunidade atualiza os seus próprios conteúdos, tá ligado rapaziada? Então doido, não perca tempo, doido Quer assistir seus filmes, animes, séries com muita qualidade e sem aquela demora pra carregar? Mano, é só baixar aí o YouCine e assistir seus filmes e ser feliz Rapaz, link tá na descrição Opa, qual é a menor? Rapaziada, mano, trazendo mais um vídeo maluco aqui pra vocês Trova, mano, deixa nos comentários aí primeiramente rapaziada O que vocês acham pra gravar com esses bonecos aqui, rapaz? Ó, olha aí, olha aí, olha aí Vem, que viagem é essa, véi? Já deixou o like, mané? Já deixou qual foi? Trova, mano, trazendo mais um vídeo aqui, demorou, rapaziada Dessa vez tô com um técnico aqui, mano, ó Pega aquela visão, como é que é? Uuuuh Que viagem é essa, doido? Mano, é o seguinte, velho Tô com agora com um técnico aqui, demorou, rapaziada O técnico, né? Que manja dos bugs, manja das paradas Por quê? Porque hoje vamos precisar disso, certo? Uma tropa Isso, 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 isso Chegou vários eventos aí, rapaz E hoje vamos fazer esses bugs malucos, demorou, louco Então só, bora Pega aquela visão, tropa Oxi Ó, como é que é esse evento, rapaz Futebol potencial Mano, será que esse aqui já liberou aquele negócio de campo de futebol do Free Fire? O quê? Olha só, rapaz Seu potencial Trabalho em equipe Ataque Alcance Estratégia Explosão Rapaz, fica tranquilo Com o técnico do Domingos aqui Vai, né, rapaziada Vê como é que funciona isso aqui, doido É, mané Mais um evento cabuloso do dia do boiá Que a galera lançou aí E como vocês podem ver Rapaz, tá cheio de missão, ó, doido Ataque Trabalho em equipe Alcance Mano, eu não entendi muita coisa não, tá ligado, rapaziada? Mas, mano, se liga, sou doido Eu acho que vai ter skin de graça aqui, vô Que isso, ó Cliquei aqui Parabéns por conseguir Beleza, ganhei 5 desse negócio Que eu não estou entendendo muito Missões Olha só, rapaziada Galeria Bandidão Danielzinho Guse Ué Ó, os caras estão com 106 Cadillike Ó, meus projetos É hora de criar Mano, eu tenho que criar um projeto aqui, rapaz Não estou entendendo É, doido Eu não estava entendendo, rapaz Eu só queria saber Como que fazia Para ganhar as skins de graça Tá ligado, doido? Ó Título bloqueado Liberi alguma coisa, hein, doido Tá Use uma pistola SMG Ou arma de contato Para bater 3 oponentes Coletar Coletar Hum Use uma espingarda Para causar 600 de dano É, rapaziada Pelo que eu estou entendendo aqui, mano Né Pegar uma 12, fazer dano É só aquela missãozinha comum, né, louco Ó, levantar um amigo 3 vezes Ah Agora eu saquei É, doido Já saquei, rapaziada Essas missões do dia do boiá São missõezinhas Simples, mano Percorrer Fazer kill Tá ligado, rapaziada Andar de carro Chamar drop Comer cogumelo Para ganhar essas skins Totalmente de graça, né, mano Pelo que eu entendi Tá ligado, matropa Oxi, que é isso? E... Oxi, rapaziada Ó Bem, mano Antes da gente ir para a partida E começar, né A meter bala nos rapazes Nos caboclos Nos pratina Mano Vamos entrar no campo de futebol Para ver se a galera não mudou alguma coisa Tá ligado, matropa Se liga Vamos nessa Tá, velho É o seguinte Primeiramente eu estou aqui no campo de futebol Para ver se, né, rapaziada Mudou alguma coisa, mano Velho, olha que da hora, rapaziada Esse personagem, mano Tudo que eu faço E me dá uma seleção Se liga As ideias, meu irmão Rapaziada, mano Se quiserem mais vídeos Com personagens malucos assim Deixa nos comentários Tá ligado, rapaziada Eu acho da hora, né, louco Fica bem doido, rapaziada Bem, mano É o seguinte, ó Estamos com o nosso personagem aqui, rapaz E vamos Oxi, os caras conseguiu Oxi Os caras conseguiu botar o dado Dentro do campo de futebol Antes não dava, não, mano Como é que os caras conseguiu fazer essa façanha, rapaz Vamos ver, né, rapaziada Evento de futebol Ó Os caras conseguiu, doido Como é que é, rapaz Ih, rapaz Vamos ver como é que funciona isso aqui Ó Olha a visão, rapaziada Deixa eu perguntar Como que os caras conseguiu Digitar aqui Como vocês conseguiram Oxi, mano Os caras conseguiu colocar uma bola de futebol aqui no campo, rapaz As ideias, meu irmão Ó Beleza, beleza, beleza Estamos com o CR7 aqui Ó Ativar a bolha aqui Vamos tentar fazer o gol pra lá, rapaz Vamos levar essa bola pra lá Vamos levar, vamos levar Vamos levar Não sei como o cara jogar a bola aqui Mas vamos embora Aí Ah, não vou conseguir Ó, deixa eu falar pros caras aqui, quer ver? Vamos fazer o timinho Deixa eu fazer aqui Vamos fazer o time Vamos fazer o time Ah, o dado sumiu, mano Pô, sacanagem, rapaz Sumiu o dado Ok Ah, agora não adianta não, né, doido Paciência, rapaziada Vamos tirar daqui, mano Vamos completar essas missões Demorou, tropa A galera, pelo visto Não liberou nada daqui ainda Sobre esse campo de futebol, né, velho Então, paciência Fechou, rapaziada Paciência, né, mano Isso, 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 isso Eu vou fazer o cão Sua batalha Seu estilo É minha batalha mesmo, Garena Beleza, tropa Mano, é o seguinte, rapaz Estamos aqui Ah, né, mano Moça que a gente tem a ciência Tá ligado, uma tropa? Onde a gente vai cair, velho Tem que completar as missões, fechou? Deixa eu ligar o microfone aqui Falar com os caras Maconheira Oxi Qual é, menor? Pela ordem? Pela ordem, menor Sim, é nóis, então É nóis, então É nóis, então, Zé Cê é o quê, Zé? Cê é o quê, Pratina? Não sou eu, Zé Ah, pode ficar tranquilo Que eu sou o técnico do Free Fire aqui Tá ligado? Tô ligado Eu manjo das paradas Alô, mentiroso Conte uma mentira pra nós Ah, e vocês estão jogando também Pra fazer esse negócio do evento aí Pra completar a missão Não, também não dá pra jogar mesmo Ah, peguei a visão Peguei a visão Se vocês puderem me ajudar aí, tá ligado? Tô na missão aí Pra completar aí Quero skin, tá ligado? Cara, ela tirou meu influenciador Tá ligado? Agora tem que fazer missão Pra ganhar skin, velho As vezes você acha, Zé? É foda Tem que ir pro outro jogo Pô, tem que ir pro outro jogo mesmo Papo reto Vou pro Minecraft Faz ideia Não peguei a carapina, doido Rapaz, que a carapina Só tem Na cara Mandou papo, doido Já vi que você é um cara estudado Ih, tem cara, tem cara, tem cara Tem cara, tem cara Onde que tá, onde que tá o cara? Já tô com o olho aberto Já tô com o olho aberto Ai, pisquei Ó, cai na frente do gel, ó Ai, tem mais um, tem outro Ai, mais um, tem outro Ai, mais um, tem cara Ai, eu vou morrer Ai, cara, ganho Vou correr dois Vou correr, vou correr, vou correr Meu Deus do céu Ai Já toma, já tomou um capa, já Já tomou um capa Eu não uso, rapaz Toma num grobo aí Puxa, agora tem granada De camuflagem Tá ranqueada Vai entender É, isso é bonito Fala a verdade, fala a verdade Eu sou gostoso, pô Ai, eu ia te passar um metro aí Pra ficar mais gatinho, tá vendo? Um mestre, homem Eu como não Eu fui proibido Andar na rua Você é bonito E gatinho fica tudo em cima de mim Minha mulher falou pra não sair da rua Pra não sair de casa mais É, depois dali Eu tomei só um tiro no grobo Pra ficar parado Tá ligado, uma tropa Mas, mano Já fomos pra outra partida Porque o importante Era completar as missões Deixa eu ver Deixa eu ver Nem relay kit, velho Como ele chama o kit aqui Você que perdeu a drop? Ai, eu acho que é play, hein? Botou gel e botou gel Botou gel e já play, é play, é play, é play Detentei, detentei Deve ter mais Cuidado Ah, nas costas, nas costas Onde que o cara tá? Ah, daqui Tá de cá, tá de cá Ai, nobra pelão Deixa o like, hein, doidão Qual é, rapaz? Você já deixou o like aqui pro técnico? Deixa o like aí, rapaziada A moral mesmo doido Qual foi toda vez que você viu no meu vídeo aqui Não deixa o like, rapaz Deixa o like aí Mas não é que quem deixa o like fica mais gatinho em mim Mas você viu, doido? Se você tiver vindo o vídeo até aqui Comenta assim 007, tá ligado? Só pra não saber se você tá assistindo É nóis, minha tropa Voltei, voltei, voltei Achei É melhor ficar de comprar lá no AirDope Cara, eu vou ir pro AirDope Não é nevo, cara Pera aí, doido Vou pegar uma XM8 aqui Que eu vou silenciar ele, tá ligado? Vou silenciar ela, na verdade Aí, eu deixei silenciadinha Colocar uma Coronha 3 Não, agora tá uma meca Tá pela ordem, filho Mas o que tá acontecendo com esse aqui Atacarelo? 12 pessoas só Ah, não, velho Olha o AirDope, olha o AirDope Olha o AirDope Fica atento Que pode ter cara de rato Que querendo roubar um só AirDope Olha pro lado, olha pro outro Aí Ih, já entrei aqui Você já é lutinho Que droga O mais é lutinho que tem aqui Sou eu Nha Vamos ver se tem cara Vamos ver se tem cara Opa AirDope acabou de cair Aqui na casa Ih, fica ligeiro, né? Vai saber Se tem cara Ó, tem grossa aqui E super kit Pega aqui Minha mj tá cheia já Pra pegar CP, ferite Ó, tem cara aqui Cara aqui Cara aqui Cara aqui Marquei Tô sem granada Sem granada Se tiver Se tivesse eu tacava nele Ó, tem mais cara Tem mais cara Fica ligeiro A cabecinha dele lá Nossa, vai que eu pegar a cabecinha Vai, vai Você vai pra um lado Vou pro outro Vai pro lado Eu vou pro outro Bora, bora, bora Não, doida Ai, bugou Meu jogo bugou Peraí Meu jogo tá bugado, véi Ah, não Bugou Não, não, não Não, não Não, não Por favor Não, não Tá bugado Meu Deus, véi Tá bugado Ah, falei, véi Por que eu não gosto de jogar Ah, que bosta, véi Ah, bugou tudo Doida Ah, não Ah, sacanagem isso aqui, véi Sacanagem Jogou bem Ah, meu maldô Bugou, véi Foi mal aí Rapaz, a gente quer ser técnico da Garena Mas a Garena não coopera, véi É, doido Falei assim o que, né, rapaziada Não deu, não deu Bem, trova Mano, pelo menos a gente conseguiu pegar algumas missõezinhas ali Tá ligado, rapaziada Conseguimos coletar alguns tokens Mano, deixa nos comentários aí o seu desempenho Nesse novo evento do Boiada O dia do Boiada Demorou uma tropa Rapaz, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou desses vídeos malucos Esses avatars malucos que eu boto aí, trova Com esses personagens Mano, deixa nos comentários também Demorou, rapaziada Bem, tamo junto É nóis E tchau Kids E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau